E por que os casos se formam? Então, existem alguns fatores que a gente pode relacionar a formação dos casos. Por exemplo, a deficiência na higienização, que isso é um fator causal para a litose em todos os sentidos, a gente já sabe. A deficiência na limpeza de língua também é um fator super importante, então essas orientações de higienização vão ajudar bastante. A alteração na qualidade da saliva, tanto no fluxo da saliva, quanto na viscosidade, que é aquela parte da fiabilidade da saliva. Então, quanto mais viscosa a saliva, maior a facilidade de aderência dos micro-organismos. Então, isso também é outro fator. A questão da descamação da mucosa oral. Os vários fatores que causam a descamação, como por exemplo, aparelhos ortodônticos, próteses, o hábito de mordiscar lábios e bochechas, tudo que causa uma descamação da mucosa oral vai favorecer o aumento de bactérias, porque a gente está fornecendo mais substratos proteicos para as bactérias anaeróbias, granegativas, proteolíticas. Além disso, a profundidade das criptas amidalianas. Quanto mais profundas e maior quantidade, também maior o fator retentivo desses casos. E o mais importante é como o cirurgião dentista deve avaliar esse paciente. Então, além das perguntas na anamnese, se existem as amígdalas, as cavidades, os casos em si, você pode avaliar clinicamente, pedindo para o paciente pôr a língua para fora, falar bem grande, você pode apoiar um pouquinho o seu espelho no dorso lingual para conseguir ter a visualização da região posterior da língua e visualizar se existem as amígdalas. Tem amígdalas bem hipertróficas, bastante grandes e bem visíveis, e outras que já são menores e não são tão visíveis. Mas você pode associar o relato clínico do paciente com a sua avaliação mesmo. E dessa forma a gente vai associar as nossas orientações com hábitos do paciente para ele ter uma menor formação da saburra lingual e, consequentemente, dos casos. Obrigado por assistir.